Ele tinha apenas 3% das intenções de voto quando se candidatou ao cargo de governador de Minas Gerais. Começava em 2018 a primeira experiência política do bem-sucedido empresário do interior do estado, Romeu Zema. E quando muitos pensaram que não seria possível, ele foi lá e fez. Venceu a eleição no segundo turno com quase 72% dos votos. Natural de Araxá, o nosso entrevistado começou a trabalhar cedo, a exemplo do pai e do avô. Foi cobrador desses de porta em porta mesmo, frentista, caixa, vendedor, analista de marketing, analista comercial e gerente. Com esta vasta experiência e a formação acadêmica em administração pela Getúlio Vargas, Zema assumiu a empresa da família fundada pelo bisavô em 1923. E por lá ficou por 27 anos até chegar aqui, ao cargo político mais importante de um estado, eleito em primeiro turno. No Palavra Cruzada desta noite, vamos conhecer mais de Romeu Zema e sobre o que trouxe o Zema a esta função pública, já com a vida profissional completamente estabelecida. Seja bem-vindo, o Palavra Cruzada começa agora. Participa comigo a minha colega e amiga de longa data de redações, Fernanda Moraes. Ela é formada em jornalismo pela UENG em Divinópolis e pós-graduada em jornalismo político. Está há 20 anos na TV Alterosa, filiada do SBT em Belo Horizonte, Divinópolis, Uberaba, Manhoaçu e governador Valadares. Atuou como repórter, apresentadora e editora-chefe de telejornal. Atualmente é editora de texto e de imagem do jornal da Alterosa aqui em BH. E desde 2012 atua na área de projetos em qualidade de vida e longevidade da consultoria Respirar. Um prazer, governador, recebê-lo aqui. Fernanda, obrigada. Obrigada a você pelo convite. Vamos falar do governador Romeu Zema, muito além da vida pública. O senhor veio de uma família que já estava estabelecida, uma quarta geração familiar na sucessão de uma empresa. Coisa difícil de acontecer pelas estatísticas. Por que uma vida pública? O senhor acha que é um propósito? O senhor passou por muitas experiências aí de cobrador, frentista. Por que escolher a vida pública? Bom, Daniela, primeiro é um prazer estar aqui com vocês. Realmente a vida tem muitos imprevistos. Eu venho de uma família italiana que veio para o Brasil para substituir mão de obras escrava. Até o fato de nós estarmos em Minas Gerais foi um acidente. Porque eles vieram, meu bisavô, com toda a sua família, para ficar em Ribeirão Preto, ali no interior de São Paulo. E como ele ficou doente, e um dos tratamentos que existia na época eram as águas medicinais de Araxá, e esse é o motivo de eu ser mineiro, senão eu seria paulista. E eu sempre dediquei aos negócios da família. A minha família sempre trabalhou com concessionária de veículos e postos de gasolina. E o meu pai nunca gostou do varejo de imóveis, eletrodomésticos, brinquedos, etc. E queria que eu fosse trabalhar com ele, principalmente com veículo, com concessionária. E eu não me adaptei. E ele fez todo o esforço. Eu sou um vendedor de carro frustrado, sabe? Na minha vida toda eu vendi uma elba da cor da sua camisa, vermelha é. Vendi uma elba vermelha na minha carreira no ramo de automóvel. Mas fiquei depois, mais de 30 anos, abrindo lojas em todo o estado de Minas Gerais. São mais de 300 cidades em Minas que tem uma loja. E quando você vai abrir uma loja numa cidade pequena, você tem muitos contatos. Você vai na imobiliária para acertar, você vai conhecer o proprietário, toma café com ele. Você é quase um jornalista. É, exato. Depois você tem de contratar uma construtora local ou um mestre de obra para reformar, para repintar o imóvel. No início eu contratava inclusive pessoas para fazer as estantes, o mobiliário localmente. Depois isso passou a ser feito de forma centralizada. Você tem de contratar equipe, entrevista, 100 pessoas para escolher 15 pessoas ali. Então a minha vida toda foi estar em campo fazendo esse trabalho. Então eu não sabia, mas talvez eu já estivesse fazendo a minha campanha política lá em 1990, 91, quando eu iniciei esse processo de abertura de lojas e nunca pensei em ser candidato hora alguma. Alguém foi lá, soprou no seu ouvido e falou assim, O senhor conhece tanto, o senhor já rodou Minas Gerais. Por que o senhor não vem cuidar da gente? Foi isso que aconteceu? Então, eu falo que teve, Daniela, um alinhamento de planetas em 2017 e 18. Em 2016, eu saí da presidência da empresa. Eu sempre gostei muito de gestão, acompanhei. Você, quem está nos acompanhando, já deve ter visto o caso de pessoas que ficam à frente de um negócio, apesar da condição mental e de saúde, já não permitir mais. Então eu sempre falei, eu quero fazer a minha sucessão cedo, porque se tiver algum problema, eu ainda estou novo e posso voltar. Então, em 2016, eu fiz a minha sucessão. Falei, estou saindo da empresa, que eu fiquei mais de 30 anos aqui ajudando a crescer. Nesse período, a empresa saiu de 4 para 470 lojas. Profissionalizei a empresa e fiz uma sucessão que eu considero bem sucedida. E falei, vou ter uma vida mais quieta agora, sabe? É, aí eu aproveitei para ler muito, não distanciei 100% da empresa que eu fiquei no conselho de administração, mas fui para os Estados Unidos ver startups, tive condição de inclusive estar conhecendo filiais da empresa que eu não conhecia ainda em outros estados. Então passei a ter uma vida um pouco menos tumultuada. Estava com os filhos formados e veio um convite. E eu, muito indignado, você deve lembrar que em 2015, 2016, o Brasil teve a maior crise, a maior recessão da história. Naquele período, a empresa, eu sofri muito, eu estava à frente da empresa ainda, e falei, eu vou ser o candidato da indignação, pelo menos eu vou poder falar aquilo que está atravessado na minha garganta. Você falou, minha vida está um pouco tranquila, 2016. Então, eu vou arrumar um pouquinho mais de problema, né, Fernanda? Mas a pessoa não tem noção, né, do que é a política. Tem, Zé? Não, eu não tinha. O convite vem, e aí? É, então eu queria ser aquele candidato que ia falar a verdade. Eu falei, pelo menos eu estou tendo essa oportunidade. Vou desabafar. E eu sempre fui alguém, Daniela e Fernanda, que tive muita raiva do setor público, porque sempre fui atendido com muita lentidão, com muita má vontade. Alguma coisa que dependia de um carimbo, assinatura, ficava três anos engavetado. Então, aquilo me causava, assim, uma insatisfação muito grande. Eu falei, eu não vou ganhar, não, porque eu sabia que a minha chance era mínima, mas pelo menos eu vou poder falar o que está atravessado aqui na minha garganta há muito tempo, né? Você já está no segundo mandato. O que mudou na sua vida privada? Porque antigamente o senhor tinha uma vida bem sucedida, né, estabelecido, ia ao cinema, ia ao restaurante. O senhor consegue manter essa rotina hoje ainda? Ou o povo é amoroso demais, às vezes, para os dois lados? Ó, eu sempre fui bastante caseiro e acabei tendo de ficar mais caseiro ainda, sabe? Quase que o monastério hoje, né? Mas não vejo, adaptei bem. Realmente, assim, eu evito ir num restaurante, porque quando você vai, você é reconhecido, chega alguém para pedir alguma coisa, chega alguém para criticar, chega alguém para elogiar, tem de tudo. E você acaba tendo de dar atenção. E acaba que, em vez de comer, conversar com quem está ao seu lado, você fica dando atenção. Então, eu prefiro pedir uma comida em casa, que aí eu consigo conversar com quem está ao meu lado. Mais tranquilo. Fica mais tranquilo. Mas vou, eventualmente, sim. E é bom saber que as pessoas têm, Daniela, aprovado esse trabalho nosso aqui em Minas Gerais. É um bom sinal. Faço questão, quando vou no interior, de ir com o prefeito numa padaria da cidade, tomar um café, comer um pão de queijo. E falo que isso é um bom termômetro. Porque você sentir como as pessoas estão vendo o nosso governo. E tem de tudo. Tem crítica e tem elogio. Governador, e lazer? A gente vê aí que você gosta de fazer uma atividade física. Para muitos, isso é um momento de lazer. Conta para a gente. Como você distrai, sai dessa rotina agitada? Então, Fernanda, eu gosto muito de ler. Apesar de pouco tempo, eu leio bastante. Eu tomo muito cuidado para não ficar lá olhando demais. Rede social, que toma tempo, vicia. Televisão, eu deixei de assistir, que eu passei a ter muita raiva. Inclusive, nós estamos aqui numa TV. Mas a nossa televisão não dá raiva, não. A Rede Minas é diferente. É que é diferente. Na Rede Minas, ninguém passa raiva, não. Então, o meu tempo em TV é muito pequeno. E gosto, às vezes, de assistir filme. Tenho assistido, eventualmente, alguns seriados bons no Netflix, que surgem aí. E gosto de atividade física. Como a minha vida é muito corrida, toda hora estar dentro de carro, de avião, em evento, assentado muito tempo, caminhando muito, um preparo físico melhor ajuda. Você gosta de seguir um roteiro, assim? Sim. E eu já faço isso desde quando eu fui prestar vestibular. Eu comecei a fazer. Eu ficava sentado o dia inteiro estudando e aquilo parece que era uma forma de extravasar um pouco. E de lá pra cá eu faço. Pra mim, exercício físico hoje é igual tomar banho. Não dá pra ficar sem. Nem que seja ali um alongamento de 20 minutos, todo dia eu tenho feito. É a disciplina que é o segredo de tudo, né? É hábito até, né? A disciplina no início, depois em corteira. É hábito. Você toma banho todo dia. É disciplina ou é hábito? Ah não, com certeza é hábito. É hábito, não é isso? É a atividade física que a gente pula. Você engana, né? Governador, o senhor falou de rede social. É uma coisa relativamente nova, né? Quando o senhor estava fundando lá as empresas, abrindo as lojas, não tinha. Como é que o senhor faz? O senhor mesmo pega o telefone e faz os vídeos selfies, faz algumas postagens? Obviamente tem uma equipe pra te ajudar. Mas o senhor gosta de pegar o telefone e falar? Daniela... Quando eu me candidatei, eu já tinha Facebook, Instagram, mas assim, muito pequeno. Eventualmente eu publicava alguma coisa, mas eu não sou fã, não, sabe? Eu faço porque o cargo exige, você tende a estar comunicando, né? Acho legal algumas coisas que tem lá. Eu falo que é um meio das pessoas se comunicarem diretamente com outras. Antes tudo dependia dos meios de comunicação. Então é bacana você ver as pessoas se empoderarem. Agora tem um lado ruim. Tem muita coisa ali que é questionável, que não é exatamente a verdade. Mas eu tento participar. E tem hora que é bom você colocar lá a sua experiência, que você vê que pode estar somando para outras pessoas. O senhor fica monitorando os filhos assim de fora, nas redes deles? O que é isso aí que você está fazendo? Isso aí não está bom não. Apaga. Não. Meus filhos são muito discretos. Até depois que eu fui eleito, eles mudaram o nome deles nas redes sociais. Ficaram só com o sobrenome da mãe e tiraram o do pai nas redes sociais. Porque eles não querem ser perturbados, questionados, etc. Mas eu não monitoro eles. Eu tenho uma filha de 30 anos, um filho de 28, que trabalham, que tem total autonomia. Então, eu acho que está mais fácil eles começarem a cuidar de mim do que eu deles, sabe? Governador, o senhor viaja muito, anda muito, mas está em forma. Eu tenho certeza que o senhor ganha muitos presentes. Cada cidade tem uma particularidade, uma peculiaridade. O que o senhor mais gosta dessas cidades? Não vale falar Araxá. De Araxá não vale. Da comida. Bom, Daniela, Minas tem uma variedade de comida muito grande, né? Tem a carne seca lá no norte de Minas, que é uma delícia. Temos o queijo da canastra, que é uma maravilha. O da mantequeira também. E eu como de tudo. Para mim, não tem restrição. Tem gente que fala que não gosta de chuchu. Para mim, não tem. Aonde eu vou, eu como de tudo. E graças a Deus, eu não tenho, assim, uma tendência para engordar, não. E procuro também fazer exercício físico. Eu acho que isso acaba contribuindo. Mas também não sou de fazer excessos. O meu almoço é bem comedido. À noite eu como menos ainda. Mas chega num lugar, tem um pão de queijo. Eu não vou perder de jeito nenhum. Vou comer o pão de queijo. Vou comer o rocambole. O doce que está ali. A empadinha de paracatu. Acontece, como aconteceu a semana passada, eu ia numa feira. Estava lá em São Roque de Minas. E serviram lá um queijinho, uma carninha, não sei o que. Em pé, andando na feira. Na hora que eu saí da feira, estava jantado já. Não precisava comer mais, entende? É por aí, então. Entendi. E qual que é o doce de araxá que o senhor mais gosta? Tem um preferido? Ó, eu gosto muito de doce de leite e de ambrosia. Os dois, sabe? A ambrosia, eu acho que é o meu preferido. Não pode estar doce demais, não. Mas é muito bom, né? E feita de ovos, que é uma delícia. Eu vou mandar uma goiabada de ponte nova para o senhor. Para ganhar essa ambrosia. Ótimo também. Ótimo. Governador, eu vou fazer duas perguntas. Uma está relacionada à culinária. Mas como é sair pelo mundo, levar essa mineridade que nós do interior temos, até na forma de falar. E, por exemplo, será que o Papa comeu o queijo que você deu para ele? Ó, eu espero que sim, viu, Fernanda? Depois eu recebi uma carta dele de agradecimento por ter estado lá. E mineiro do interior, eu falo que ele é diferente, né? Você, eu fiquei mais de 30 anos viajando no interior do estado. E você chega, é bem recebido, conversa da mesma maneira. Parece que nós nos identificamos muito bem. E temos esse sotaque, né? Eu chego em São Paulo só de entrar no táxi e falar alguma coisa. Eu quero ir no endereço e tal. Ele já pergunta, você é mineiro? Parece que até na hora de falar o endereço, já tem ali um sotaque que a gente carrega conosco sem querer. E morei em São Paulo, né? Eu morei dois anos em Ribeirão Preto e quatro anos na cidade de São Paulo, onde eu fiz faculdade. Que puxa um pouquinho também, né? Mas o sotaque continua, né? Exatamente. Não perde. Não mesmo. É a referência, né? O Fernando tem sotaque forte. E a Fernanda também, que é de Divinópolis, está em Belo Horizonte agora. É a porta-porteira, né? Porta-porteira, vocês têm o sotaque muito forte. Isso te incomoda quando as pessoas vêm fazer uma crítica na questão do cargo público? De forma alguma. Eu acho é graça, né? Cada um tem o sotaque da sua região, né? Eu falo que isso até enriquece o nosso português, não é isso? Eu adoro o sotaque, né? Na hora que fala alguma coisa, é que eu... Força mesmo. O que incomoda o senhor hoje? Eu sou uma pessoa que já procuro, na hora que eu levanto, falar assim, eu vou ter muitas perturbações hoje, ou eu vou deixar elas me afetarem, ou então eu vou encarar isso com naturalidade. Então eu procuro, não sei se você conhece os estoicos, eu leio muito sobre os estoicos, né? Marco Aurélio, Sêneca e Epíteto. E ali fala, você todo dia vai encontrar chatos, ingratos, pessoas que vão te perturbar, você pode deixar elas ficarem no controle ou você ficar no controle. Eu estou preferindo ficar no controle e não deixar nada me incomodar, senão a vida começa a ficar muito maçante. Tem sempre o lado bom, vamos olhar o lado bom, olhar o meio copo cheio e não o meio copo vazio. O meio copo vazio, tá certo. É, e para o político isso é fundamental, né, governador? Não é ignorar, né? É lidar com a situação. Exato. É lógico que se eu puder estar com alguém que tem uma conversa boa, é muito melhor. Tem alguém que você tem prazer em assentar numa mesa e conversar. E tem alguém que assenta numa mesa, você fica louco pra conversa terminar, não é isso, né? Mas eu procuro falar, agora mesmo eu vou estar bem, que é meia hora, vai terminar, etc. É, então faz parte. E nessas andanças aí por Minas Gerais, o senhor tem alguma curiosidade em relação a... As pessoas que às vezes querem chegar próximo, pedir um autógrafo, dar algum presente, abraçar esse toque, esse calor humano mesmo assim? Então, Fernando, eu fico às vezes assim, até emocionado, porque tem gente que chega perto pra te cumprimentar tremendo, começa a chorar, sabe? E nós temos que lembrar que todos somos seres humanos, né? Mas acho que consideram que a figura de governador ou a figura de algum cargo público é como se fosse algo acima do humano, mas não é, não. Mas aí você tenta, né? Até deixar a pessoa confortável, à vontade, mas você percebe muitas vezes que a pessoa que está ali próxima está tremendo, ela fica um pouco fora de si, não é sempre que isso acontece, mas com frequência. Menino, criança gosta muito de autógrafo, né? Isso você tem de estar fazendo ali, mas é bom você ver esse calor humano, ver que as pessoas precisam de ter uma boa referência. E acho que o nosso governo tem dado. Nós não temos aqui corrupção, se tem, nós corremos atrás pra resolver na hora. E acho que o que vale são os bons exemplos. É você ter um governo leve, sem estar carregando um peso, como infelizmente na maioria das vezes ocorre. Governador, quero muito falar da sua vida de cobrador. Que quando eu li, eu entendi que era um cobrador de ônibus, mas não, eu só batia de porta em porta cobrando o povo. Foi frentista. Exato. Então, a minha família tinha posto de gasolina, tinha loja de autopeças, e muitas vezes no interior, isso na década de 70, 80, que eu era criança ainda, o cliente assinava uma notinha. E depois você ia na casa entregar as notinhas com o valor da compra da semana ou da quinzena, né? E pegar o dinheiro ali. Isso era de praxe, fazia isso de bicicleta. Era uma cidade pequena, né? Mas não tão pequena, pra poder render mais. Então, minha primeira atividade na empresa, aí, com 10, 11 anos de idade, foi exatamente fazer esse tipo de trabalho. O senhor passou algum perrengue? Alguém botou o senhor pra correr? Algum motorista abasteceu? O cachorro, ela cascou fora? Tinha uns clientes que davam trabalho, sabe? Pra poder receber. Você tinha de lá 4, 5 vezes pra receber, mas sabemos que todo mundo passa por dificuldades, né? Mas depois acertava lá e levei alguns tombos de bicicleta também, sabe? Às vezes eu era meio... Desastrado? Desastrado. Cheguei a esfolar algumas vezes. Como é que era em casa a sua educação? A sua mãe, a rigidez, né? Porque a pessoa que hoje é disciplinada como o senhor, que lê muito, tem uma inspiração em casa. Quem que era essa referência? Ó, realmente foram meus pais. Tanto meu pai quanto a minha mãe tiveram uma vida muito sofrida. Minha mãe ficou órfão da mãe dela aos 9 anos, e o meu pai ficou órfão do pai dele aos 14. E parece que isso fez com que eles amadurecessem muito cedo, né? Eu nasci num casal muito jovem. Quando eu nasci, meu pai tinha 22, minha mãe 20 anos. E recebi todo o apoio deles. Eles nunca me obrigaram a nada, mas eu falo que o exemplo arrasta e o discurso só fala alguma coisa. Então, o que eu vi foi um pai trabalhando sábado, domingo, feriado. Não tinha dia que ele não trabalhasse, até de madrugada. Como ele tinha uma loja de peças, muitas vezes um fazendeiro estava com um trator quebrado, um caminhão quebrado, batia lá na porta da casa dele, duas horas da manhã, três horas da manhã, porque estava colhendo e não podia parar lá a operação. E ele ia atender com a melhor disposição do mundo. Então, acho que essa questão de estar disponível, eu aprendi muito com eles. E seus filhos querem seguir uma carreira pública? Não. Minha filha é do ramo das artes, sabe? Ela está fazendo um mestrado agora na Inglaterra, na área dela que é cinema, e gosta muito. Já trabalhou lá, interrompeu o trabalho para poder dedicar dois anos aos estudos, e o meu filho trabalha numa startup em São Paulo, mas a matriz é em Belo Horizonte. Então, eu tenho a felicidade, de uma vez por mês, ele está aqui em Belo Horizonte, eu poder encontrá-lo. Ele é engenheiro, mas eles não têm nenhuma pretensão. O que eu... A pessoa não tinha também, hein? Não tinha. Então, eu falo que pode acontecer. Eles são igual eu, mais novo. Eles ficam à distância, não querem nem saber, sabe? Eles querem distância de política. Nunca subiram comigo num palanque, nunca fizeram uma campanha para mim. É, falam, me deixa quieto aqui no meu campo. Ah, o que mineiro vai fazendo a campanha por fora. Vai ver que eles estão defendendo o senhor, e o senhor nem está sabendo. Se acontecer comigo, eles vão preocupar com política, vai ser daqui a 20, 30 anos só. Tem muito tempo. O senhor teve uma infância feliz? Porque eu estava vendo uma entrevista sobre o Ziraldo, e essa questão da infância, que ele sempre escrevia, tudo com muita felicidade. E o senhor teve uma infância feliz? Tive, Fernanda. Eu cresci numa cidade pequena. Araxá tinha 20, 30 mil habitantes quando eu era criança. Eu podia brincar na rua. Saía de bicicleta, andava de bicicleta na cidade inteira. Coisa que hoje uma criança de 7, 8, 9 anos nunca faria. Quando inaugurou o clube Araxá, no centro da cidade, que tinha uma piscina, né? Eu nunca tive piscina em casa, nada. Eu ia 3 ou 4 quarteirões de sunga, e sandália havaiana, criança, para a piscina do clube, no centro da cidade. Hoje já não dá mais para ir. Então, eu falo que foi muito bom. Subia no pé de manga, da casa das minhas tias, avó. Ia na fazenda do meu avô materno também, que tinha lá vacas, etc. Então, foi uma infância muito boa, eu diria. E meus pais, dentro do possível, me levavam para conhecer a praia. Fui conhecer, acho que eu já tinha 6 anos de idade. E também em São Paulo, o Belo Horizonte aqui, era sempre uma festa aí para a cidade grande. Cara, já não tinha um farol. Então, quando você ia para a cidade grande, você via aquele trânsito. Então, tem que ir na beira rir. Exatamente. Então, tenho muitas fotos lá dessas viagens aqui, inclusive em Belo Horizonte. Fotos quando eu tinha 5, 6 anos de idade. Então, foi muito bom. Pena que passou. Governador, eu acho que isso é curiosidade de muita gente. Porque o senhor está num cargo hoje que o senhor poderia se dar alguns luxos. De, por exemplo, ter um café da manhã na mesa. Um café da manhã de hotel, três frutinhos, um iogurtinho, um queijinho, um pão de queijo. Mas o senhor não usufrui disso. Por quê? O senhor gosta, o senhor é sistemático? O senhor gosta de fazer o seu misto quente com o queijo dobrado, duas fatias de presunto, a manteiga e lavar a própria louça? O senhor é um homem sistemático? Não, não sou. Eu como de tudo, me adapto muito bem. No ano de 2018, Daniela, eu morei um ano em hotel. E no final, eu estava farto. Você estava falando, café da manhã de hotel é bom, mas vai comer ele de janeiro a dezembro. Aí você começa a ver que o da sua casa pode... O café de hotel é bom de vez em quando, uma vez por semana, duas, tudo bem. É bom porque a gente faz pouco, né? É, exatamente. Mas eu morei um ano em hotel aqui em Belo Horizonte e no final, eu queria o meu canto já, a minha casa. E na minha casa, tem dia que eu como misto, tem dia que é uma omelete, tem dia que é uma coalhada. Aí você vai variando, vai fazendo do jeito que você quer. Mas é bom você ter o seu canto, né? A maioria das pessoas que eu conheço querem ter o seu canto. E parece que no hotel o seu canto é muito limitado, né? Apertado. Apertado, você toma café com os outros, você não tem ali uma cozinha para fazer suas coisas, os seus livros, etc. Então, eu me adapto muito bem. Fui casado 14 anos, falo que o meu casamento foi bem sucedido. Claro, 14 anos é bastante tempo. Lembrando que entre conhecer, namorar e noivar, foram seis meses. Então, eu falo que quem leva três, quatro anos nessa fase, nunca vai ter um casamento proporcionalmente tão bem sucedido quanto o meu, concorda? Eu já era nosso. Com certeza, hein? Então... Governador, a gente está caminhando para o final do programa. Eu queria que o senhor falasse daqui para frente, o que mudou da sua vida e o que o senhor espera para os próximos anos, não só na gestão pública, né? Porque vai chegar um momento que como governador o senhor vai parar, mas outras coisas vão acontecer. O cabelo branqueou, já melhorou a lombar aí, mas que outras coisas também o senhor espera para a vida pública e para a sua vida como homem profissional? Bom, Daniela, eu aprendi muito na campanha lá em 2018 e muito mais depois de eleito governador. E o meu ciclo termina em 2026, né? Em 2026, eu tenho de entregar o cargo como governador. Então, está faltando aí dois anos e oito meses para ser exato. E eu quero, a vida me permite isso, contribuir politicamente para um Brasil melhor, para uma Minas Gerais melhor. Mesmo não sendo candidato, tenho comigo um partido, partido novo, que eu gosto, que eu vejo que tem boas propostas. Então, se eu não for candidato, estarei ajudando o partido, não sei se serei candidato a alguma coisa em 2026, isso vai depender de arranjos partidários, etc. Aí eu vou ter, talvez, um pouco mais de tempo, posso voltar a contribuir um pouco lá na empresa e lá nas reuniões periódicas, que muitas vezes eu não consigo ir, mas está bem encaminhado lá. Mas eu quero estar me dedicando, porque eu vejo que na política, muitas vezes, você recebe pessoas que já tentaram uma série de coisas que deram errado e fala, agora eu vou para a política. Então, parece que é uma seleção às avessas. Nós precisamos de pessoas boas na política e eu vejo que dá para contribuir, dá para poder estar mostrando essa experiência que nós tivemos aqui em Minas Gerais e que, de certa maneira, nós provamos que pode ser diferente daquela política de sempre. Só conseguiu desabafar aquele grito que estava agarrando? Consegui, consegui. Eu ainda sofro muita raiva, porque a burocracia é muito grande, eu vejo que tem de mudar muita coisa na Constituição, nas leis, mas pelo menos eu falo. O que dá para fazer? É, ruim comigo, pior sem mim. Isso mesmo. É isso, né? Nessa linha aí. É verdade, quando a gente tem boas intenções. Queria muito agradecer a disponibilidade do senhor estar aqui com a gente. É um programa feito com muito coração para a gente mostrar aos nossos mineiros que o senhor saiu de fato de Araxá e o mundo já conhece o seu nome, levando também as nossas riquezas, a nossa cultura, a nossa religiosidade, a nossa gastronomia para o mundo. Muito obrigada. É isso mesmo, né? Eu acho que eu procuro divulgar Minas, né? Na hora que eu estou em casa, a camiseta é sempre de Minas, o uniforme também com a bandeira aqui. Acho que nós temos de valorizar aquilo que é nosso. O nosso estado tem um potencial gigantesco, mas é um prazer estar aqui com vocês. Volte sempre porque a casa é nossa. Voltaremos, com certeza. Obrigada, Fernanda, também por ter contribuído. Obrigada a vocês pelo convite. Prazer conhecer o senhor, governador. O Palavra Cruzada fica por aqui. Eu te espero no próximo programa. Obrigada pela companhia e a gente se vê. Tchau. 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 Tchau.